Graça e Paz, o Salmo de número 37, Salmo de Davi, desde o versículo 23, fala-nos O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se comprasse. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Veja, o texto fala de um caminhar, e esta é por excelência uma figura bíblica para falar da experiência do viver. Viver é caminho, que se trilha caminhando, e este que caminha é um homem bom. O texto nos fala de um homem cujo proceder está calcado na virtude, na justiça. Na sua conduta, Deus se comprasse, tem prazer. E é o próprio Senhor quem firma os seus passos, para que ande em retidão e justiça diante dos seus olhos. Isso não significa que não venha a tropeçar, e mesmo a cair. Mas, mesmo que caia, está ali o Senhor, segurando-o com o seu braço, sustentando-o pela sua mão. E esta é a experiência de todos nós. Marchamos pela vereda do justiça, por amor do seu nome. E Ele é quem nos abençoa. Em nome de Jesus. E nos abençoa. O que é isso?